27ª jornada da Liga Portuguesa, jogo entre duas equipas com algumas dificuldades. O Estrela da Amadora a procurar uma vitória que desse garantias de manutenção. Leixões a procurar regressar à boa forma da primeira volta. E foram mesmo os homens do mar que começaram melhor. Braga ultrapassou Ney Santos, mas depois não conseguiu bater Nelson. Na sequência do canto Elvis, falhou por pouco. O Alvo. O Estrela só respondeu a meio da primeira parte, num remate muito torto de Silvestre Varela. Mas, na segunda oportunidade que dispôs, Varela marcou mesmo. À beira do intervalo, 44 minutos de jogo decorridos. Pontapé de canto do lado esquerdo e depois de um desvio ao primeiro posto, Varela à boca da baliza, a emendar quinto golo de Silvestre Varela na temporada. Antes do intervalo, ainda uma oportunidade para o Leixões. Mas Hugo Moraes não conseguiu dar o melhor seguimento ao cruzamento de Diogo Valente. Na segunda parte, entrou melhor o Estrela com uma arrancada estupenda de Ney Santos, pois faltou força e direção ao remate do lateral esquerdo brasileiro. Pouco depois apareceu no jogo Nuno André Coelho. Remate de longe para a defesa muito apertada de Beto. E aos 81 minutos surge o golo do empate do Leixões. O árbitro Nuno Roque entende que Marco Paulo corta a bola com a mão, depois de um remate do haitiano Janssoni. Assinala a marca da grande penalidade e Hugo Moraes a não desperdiçar. O empate durou apenas 7 minutos no marcador, já que aos 87 Nuno André Coelho fez isto. É um grande golo do central emprestado ao Estrela da Amadora pelo Futebol Clube do Porto. Até ao fim ainda destaque para esta bola na trave de Diogo Valente. O resultado esse não iria sofrer alterações. Vitória do Estrela da Amadora por 2-1. A equipa da Reboleira chega à barreira dos 30 pontos, garante praticamente a manutenção. Daí a festa no final do jogo. O Leixões mantém o 6º lugar do campeonato.